E aí pessoal, Vlad na área e saca só quem tá de volta no canal, o nosso famoso, o nosso lendário boneco indestrutível. É, é isso mesmo. Aliás, tem até um perfil que comenta em todos os vídeos aqui, não só do Área Secreta, mas do Hora Épica, com o nome de boneco indestrutível perguntando quando que ele vai voltar. Então a resposta tá aqui ó, você tá de volta, irmãozinho. Enfim, vamos começar porque a ideia do vídeo de hoje é realizar um experimento bem diferente, porque não bizarro, utilizando o nosso famoso bonecão aqui. Porque há um bom tempo atrás eu trouxe aqui no canal um vídeo onde a gente encheu, a gente inflou o boneco indestrutível utilizando o ar comprimido e deu um resultado muito, muito interessante. Saca só o que rolou. É, deu pra ver que ele inflou bem. E a ideia do vídeo de hoje é a gente tentar fazer um experimento desse tipo, só que dessa vez, ao invés da gente usar o ar comprimido, a gente vai tentar descobrir o que acontece quando a gente enche o boneco indestrutível com água. É, é isso aí galera, eu vou ter que realizar aqui alguns procedimentos pra conseguir adaptar uma mangueira d'água nesse carinha aqui pra que a gente consiga inflar ele o máximo, do máximo possível. Enfim, vamos lá, vamos começar aqui esse experimento e você de casa que por acaso estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo e é claro, volta do boneco indestrutível, experimento aqui no Área Secreta, capricha no like lindão, eu espero que a ventania que tá fazendo aqui fora não esteja atrapalhando muito o áudio. Mas é isso aí. Bom galera, tamo de volta aqui e pra garantir que a gente vai conseguir vedar bem o boneco, não só colocar uma mangueira aqui, deixar a água ficar saindo quando começar a encher mesmo, eu fiz uma pequena cirurgia aqui no boneco indestrutível e a gente vai... Tadinho dele. Eu acho que eu nunca tinha visto ele assim, tão intacto e sem a cabeça. Vamos guardar a cabeça dele aqui, bonitão aqui o boneco indestrutível e o que a gente vai fazer é adaptar aqui uma conexão pra gente conseguir vedar bem a entrada da mangueira. Então vocês estão vendo que aqui tem alguns elásticos, alguma coisa aqui e a minha ideia vai ser soltar esses elásticos e colocar aqui um bico que a gente consiga encaixar a mangueira. Então vamos lá, vou preparar aqui do jeito que acho que vai dar certo e já volto. Então saca só galera, a gente montou um transformers aqui onde nessa extremidade eu vou encaixar a mangueira e aqui a gente vai encaixar na abertura aqui do boneco indestrutível e vai colocar ele mais pro meio ali pra conseguir fazer com que ele realmente infle com a água. Então o próximo passo aqui vai ser realmente soltar essa partezinha aqui e tirar toda essa peça de plástico pra que a gente consiga substituir. E aí depois a gente prende aqui com essa anilhazinha e vai ficar muito bom. Enfim, vou soltar tudo aqui e vamos ver o que vai rolar. Então vamos lá, vou tentar soltar aqui e talvez ele tenha que puxar essa estrutura inteira, tá vendo? Não acho que vai ser tão, tão fácil assim. Eu vou fazer isso aqui com bastante cuidado pra gente não quebrar o boneco indestrutível então eu não vou gravar esse procedimento mas saibam que a ideia vai ser arrancar. E ele tem essas versões mais novas aqui do boneco indestrutível ele tem bastante plástico aqui pra dentro, os antigos não tinham. Enfim, deixa eu fazer isso aqui e já volto. Bom pessoal, eu percebi uma coisa quando eu tava tentando soltar é que essa parte toda ela foi colada então no que eu tava tentando soltar acabou que tava grudando e estragando. Então a gente percebeu aqui que essa partezinha branca ela era oca então o que a gente fez foi cortar ela e aí agora a gente vai encaixar essa parte ali dentro e torcer pra que caiba, né? Vai dar um jeito de caber, não importa. Mas antes eu vou deixar ele assentar um pouquinho pra que saia aqui ó essa gosma que é o interior do boneco indestrutível que é muito pegajosa pra que a gente consiga inflar de verdade. Bom galera, então tá aqui vamos encaixar e torcer pra que dê certo, né? Eu vou vedar bem ele e a gente vai encaixar a mangueira. Beleza? Peraí que eu cometi um erro vou colocar o anel aqui agora antes. Peraí, então tá aqui a anilhazinha não coube ali então a gente fechou com o arame a gente torceu o arame as maritacas aqui tão que tão e agora galera é a hora da verdade vou conectar aqui deixa eu fechar aqui antes que a gente tenha a válvulinha aqui pra fechar vamos conectar a mangueira e aí a gente vai ligar deixa eu pegar um ângulo bom pra gente fazer isso aqui sem perder nada eu acho que ela tá com um buraquinho aí na lateral podia ter colocado o anelzinho aqui mas tá tão apertado que eu acho que não vai precisar então vamos lá galera vamos ver se nossa gambiarra funcionou aqui pode abrir aí Alex bom, tá saindo água aqui vamos abrir a válvula aqui agora opa! galera inacreditavelmente isso aqui tá dando certo olha olha isso aqui galera olha a água ali dentro deixa eu fechar a válvula aqui ixi, fez um buraco fez um buraco na lateral tapei o buraco olha isso aqui galera deu certo mano olha é água mesmo gente olha que loucura aqui ó tá com um buraquinho ali do lado mas olha só isso aqui gente olha como inflou que loucura cara, inflou com ar também olha isso aqui aqui embaixo a gente consegue ver ó ó que da hora vamos colocar a cabeça dele aqui de volta tá esvaziando aqui eu queria colocar a cabeça dele aí, ficou tá esvaziando agora daqui a pouco eu já vou ligar de novo a mangueira mas olha que louco ó o barulho bom, vamos ligar de novo vai olha só galera agora esvaziou quase normal né vamos ligar aqui e vamos agora deixar o máximo possível vou até tirar esse tijolo esse bloco daqui que tava apoiado e vamos deixar o máximo possível ae aberta a mangueira vamos abrir aqui a válvula e lá vai é instantâneo tá bom que tá com o buraco ali mas beleza tá enchendo do mesmo jeito olha que louco galera olha não para de inflar olha o tamanho dele aqui já será que vai conseguir inflar as perninhas aqui também e olha aqui dentro como tá enchendo d'água dá pra ver né vamos deixar até estourar isso aqui nossa tá gigante tá gigante tô tentando fazer uma thumb da hora aqui já temos fez outro buraco tá vazando muito nossa tem uma cachoeira aqui é pelo buraco tudo olha só fez um rasgo aqui agora mas ele continua inflando galera acho que a partir do momento que ele conseguir entrar aqui na perna vai inflar a perna também olha que da hora tá muito louco olha o tamanhão dele aqui esse aqui tá forte hein se não tivesse aquele buraquinho eu acho que ele teria inflado bem mais vamos deixar aí tá aberta no máximo a torneira ali Alec? tá que louco cara vou tentar tapar aqui com meu dedo mesmo nossa mas é muita água que tá saindo diminuiu um pouco aqui a vazão tá inflando de novo nossa tá ficando gigante cara olha cara olha olha o tamanho desse boneco aqui Alec você consegue colocar o dedo aqui pra eu continuar gravando do outro lado aqui ó faz como eu fiz aqui com dois dedos aí eita pareceu que foi de propósito mas na hora que o Alec foi segurar ali estourou aqui galera desliga desliga a água aí Marcon na hora que o Alec foi se estourar ali ó soltou tudo cara rasgou ele não aguentou mas deu mais certo do que eu achei que daria viu cara muito louco eu queria que tivesse inflado as perninhas dele ali embaixo e essa gambiarra que a gente fez aqui ó embora eu realmente não manje nada de hidráulica funcionou melhor do que eu esperava viu e ó ó porque ele tava com dificuldade pra conseguir soltar porque galera tá tudo colado aqui ó e é por isso que fez um buraquinho ali na hora que eu tava tentando soltar e esse buraquinho se transformou nesse grande rasgo e porque não acabou com a vida do nosso lendário boneco indestrutível sabe quando ele vai voltar agora? é um mistério porque é impossível você conseguir comprar ele aqui no Brasil e eu não sei quando eu vou pros Estados Unidos de novo pra conseguir trazer mais uns mas eu acho que foi uma morte digna a gente representou nessa aqui cara deu mais trabalho do que parecia nossa gambiarra aqui ficou legal é vocês não tem noção do quanto isso aqui galera é grudento é pegajoso tem pra tudo quanto é lado olha só a ferramenta aqui que a gente utilizou vão todas ter que ser descartadas enfim eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje eu sei eu sei que eu já falei mas se por acaso vocês estiverem assistindo e ainda não forem inscritos aqui no canal se inscrevam a gente tá voltando 100% ativa eu quero trazer mais experimentos aqui no canal então eu quero até mesmo sugestões de vocês de que tipo de conteúdo vocês querem acompanhar cara foi só a gente começar a gravar que as maritaca aqui entraram em choque deve ter ficado uma gritaria ao longo aí do finalzinho do vídeo mas mesmo assim deixem sugestões aqui de conteúdo não se esqueçam também galera se vocês ainda não conhecem de visitar de conhecer o meu novo canal em parceria com o Balean o canal Hora Épica que tem soltado vídeos lá todos os dias ou seja com um vídeo diário aqui do Hora Secreta são dois vídeos que eu tenho soltado todos os dias se inscrevam lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir o conteúdo também canal Hora Épica escutem que esse aqui ainda vai ser um dos maiores canais do Brasil ok? é isso aí capricha no like lindão beleza valeu falou e até a próxima